Vou fazer a abertura aqui do vídeo então, vídeo de uma hora E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Julio Game 25 Galera, estamos aqui pra poder jogar com vocês aqui por uma hora Battlefield 2042, beleza? Então, a gente vai... Dessa vez a gente vai... Vai upar, né? A... 3DX de Zé e Zé da Manga E aí Zé da Manga? A gente vai upar hoje a AC-42, beleza? Deixa eu ver se é essa aqui mesmo Não, não, desculpa galera Eu tava... Eu me equivoquei Eu... Eu liberei ontem a... RM68, beleza? Não é essa aqui não, é essa aqui, beleza? Então, vamos partir, partiu pra lá Olha, velho, a diferença, mano É o jogo mesmo, viu pessoal? E galera, não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Trazendo lives aqui pra vocês aqui Na Twitch Praticamente todos os dias, né? De segunda a sexta Beleza? E lembrando galera que o Corujão É sabadão, beleza? Das 10 da noite Até as 3 da manhã Ou até as 6 Depende do como tiver o jogo Beleza? Então partimos, hein? O importante é Fazer conteúdo E se divertir E faltaria hostil A 250 metros Tomarmos um objetivo Os russos perderam a força O desgaste desse Zé da manga só foi boa Tô saindo da gripe aqui Perdão Só pro desencargo de consciência, pessoal Vou só ouvir uma coisa aqui Não vou mexer em nada na parte gráfica Mas estou aqui, ó Tela cheia Jogando aqui no Ultra DLSS desligado Beleza? E tô rodando Excelente, bem Gente, aqui em cima Tem um L nosso ali, velho Não tô vendo os personagens Tô vendo, só vendo Desbarulho de tiro Opa, o parceiro morreu ali Não morre agora Tá matando ele, velho Ah Ah, morri na granada Porcaria 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 É Deu ruim aqui pra mim Lembra que Cada arma Cada arma Cada arma eu vou jogar por uma hora Né E vou fazer episódios, né Tipo Parte 1, parte 2, parte 3 Até a arma ficar Bem aprimorada mesmo Tá ligado? Então eu vou pegar Cada live Cada vídeo Que eu for fazer de uma hora Eu vou escolher uma arma Específica Pra aprimorar ela Beleza Sim, vai ter bastante conteúdo De Battlefield 2014 Aqui Beleza Já que o código Tá bem zoado Então eu vou jogar bastante Battlefield Até Objetivo do Charlie Sob controle Todas as armas Que eu for jogar Opa, alguém tá hackeando Alguma coisa aqui Esse mapa aqui é muito grande Edu3dx Diz ok Ué Tu achou Do Starfield Aguardo ansiosamente A versão Já que o jogo Vai sair Por 300 conto Então né Velho Eu tô Eu tô preocupado Com essa parte Dos 300 conto Eu não sei se você vai conseguir Fazer do zero Quer dizer, do zero não Não sei se eu vou conseguir Fazer Fazer Conteúdo Dei do lançamento Talvez eu assine A game pass Pra poder Pra poder jogar Duro que esse mês Eu não tô podendo Gastar Né Tem que esperar um pouquinho Edu3dx Diz sim Pensei na game pass TBM Então Eu vou ver se eu consigo Pegar a game pass Eu não consegui pegar o jogo Em si Prober a game pass Ai não tá Não tá Não tá varando Não tá pegando Parceiro Durava que tava Ai Pelo menos eu consegui Uma parceria Então como o jogo É 300 Tipo o game pass Acho que tá mais Mais Compatível né Com o jogo Vamos ver como é que vai ser Eu queria muito também testar o O Fórmula 1 2023 Mas eu nem joguei o 2022 ainda Pra ver como é que é Pra ver como é que é Não Eu joguei sim Mas eu não Não Desfrutei ainda Do jogo ainda Então tem que pegar uma hora pra desfrutar Ele tá tomado Só É com Se eu não me engano Tá Os inimigos É isso aí Se acaso Eu conseguir game pass Eu vou Vou fazer conteúdo Day 1 Aí se eu não conseguir Eu vou ter que Guardar um pouco da grana Pra poder ver se eu consigo pegar Mas duro que 300 conto É meio pesado né Isso aqui é foda Se o canal desse um pouco De retorno financeiro Eu conseguiria pegar Bom Futuro só Deus Porque isso né Então Aliados em conflito Em eco 1 Mas basta esperar Poxa Parece que tá vazio o mapa Velho Como é que eu vou upar a arma Desse jeito Tentar subir lá em cima Um dos nossos objetivos Foi atacado Opa Plodiu ali Ih Ainda bem que não me viu Sacolas voando A base é nossa Se bem que a gente Perdeu 3 bases Agora né Ali é um Ixi Olha que legal Os passos dos caras Velho Depois vou ver se tem Qual a mira Sobrando pra essa arma Aqui Porque Essa mira aqui É bem zoada Opa Gente ali Não alcança nem ferrando Deve ser parceiro Não vem ninguém ali Ali é tanque contra tanque Se saírem pra poder Vem lá ali Eu vou pegar Aê Su porra Ai caralho Aonde o sniper tá mano Será que ele vai me reviver aqui Boa parceiro Mas eu não tenho mira Pra poder acertar ali Vem A bala não chega ali não Acho que amanhã vai atualizar o jogo né Amanhã Se não me engano Ouvi Sobre alguma coisa de atualizar Pra amanhã Com certeza eu vou jogar Com certeza Logo depois que eu vou atualizar Eu vou jogar Tomara que a minha corda belezinha Pra conseguir fazer meus exercícios Eduzo como é que tá o projeto Bruce Lee Tá filé? Edu 3DX diz em excesso Ah então O meu eu parei um pouquinho Nunca parei Tipo eu dei uma pausada Só porque eu tô com gripe né Aí eu tive que Dar uma pausada Até o sarar da gripe Mano Que beleza Tomara que Tomara que amanhã Acorde bem Pra poder voltar Academia Tem gente aqui Tem porra boa cara Não precisa de fuzilar Pra poder matar Boa Tem gente aqui O mato que atrapalhou Opa Boa Boa É o Ender Ai caramba Ai caramba Ai caramba Boa 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 É isso aí Maria Falca Rebenta Ih Deu ruim Nossa Tive que me esquivar do tanque Mas Fui pego ali Ah que bosta De novo De novo De novo É de longe ainda precisa levar Vou dar umas fuziladinhas Ele vai pegar Opa Alguém me ajudou Nossa Tem um tanque ali Com vínculo atirando Com vínculo atirando Ai caramba Ai caramba O inimigo ali O inimigo ali Não vi Esse cara parceu Parceu do lado ali Véi É se eu consigo melhorar Uma mira aqui Não Ou mais esse aqui Esse é filé hein Então vou ter que jogar bastante É Eu vou ter que desistir Vou fazer isso aí também Cara Eu não vou jogar né Só vou jogar quando Quando melhorar o jogo Ai Foi igual Foi igual o CB Punk O jogo tava cagado Eu peguei para ele jogar O 3DX diz Mas não por problemas técnicos E sim por treta Com a desenvolvedora Ah Entendi Ah no meu caso vai ser por problemas técnicos Ah o tanque Ai caramba Vou morrer Nossa o Sniper tá pegando solto ali hein Pô o Battlefield 2042 tá com muito mais desempenho do que o Que o Cloud velho Nossa o Sniper ali velho Ai Ai Cura, cura, cura Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Droga Tá pegando o perímetro Tá pegando o perímetro Acabando o mapa já? Não estamos mais com o Eco 3 Os russos estão atacando um dos nossos objetivos Música de finalzinho de partida Música de finalzinho de partida Acabou Vitória Que legal Ficou demais Ah Enquanto vai carregando o mapa aí eu vou No banheiro Fazer o número 1 Beleza galera, já volto Que legal Ficou demais Que legal administrative Nesse Ficou demais Obrigado. Obrigado. Entulho? Seu entulho? Seu entulho? Entulho? Seu entulho? E aí O silenciador é esquisito, parece uma bolinha. Começa em 25 segundos e descendo. O silenciador é esquisito, parece uma bolinha. As armas de armas mais sigilosos são roubados. Emergência, nossa prata naval vai se posicionar imediatamente. E junto a eles precisamos evitar que os americanos ganhem território. Essa operação não vai ser fácil. Lutem bem. E vamos nessa. Começamos o ataque a eco. O setor eco agora é nosso. O setor eco agora é nosso. Vossas forças se aproximam de Delta 2. Eita, já tomei nas ideias. Nossa, não vi que tinha alguém ali. Não, ninguém vai me reviver aqui. Sim. Abracagamos o inimigo. Todas as forças para os objetivos. Vamos lá. Vamos lá. É complicado que o silenciador tira bastante potência da arma, tá ligado? Tá doido porque essa arma aqui não tem como tirar o silenciador. Ah, tem sim. Ou não tem, ou não tem. Vou ter que jogar com ela assim mesmo. Nossa, tá batendo sono. Edu3dx diz vontade de comer um podrão, meu Deus. É, tô com fome também, o podrão é gostoso. Inclusive, depois que acabar a live aqui eu vou comer. Caramba. Nossa, por pouco eu não morri agora. Início de operações plano e sorte. Temos alguns objetivos. Pô, aquilo nem foi pra mim, velho. Não tá revivo, parceiro. Boa. Mais um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Let's go. Edu3dx diz miojo dá mais fome do que tira. Então, eu, inclusive, miojo me dá dor no estômago, velho. O chips faz menos mal do que essas comidas aí pra mim. Valeu que eu não posso comer chips, viu? Porque o chips me faz mal. Mas eu vou lá como porque... Dá vontade. Ah, lá. Lá do outro lado, mira. Lembrando, galera, pra vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, aqui no YouTube, beleza, não se esqueça de se inscrever. Lá no YouTube, no caso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho e dar like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Cada vídeo que for postado no canal, ó, a partir de hoje, né? Ou a partir de ontem, no caso, né? No dia 20... No dia 19, né? Do 6, eu vou começar a postar vídeo no canal de uma hora, tá? É equivalente a uma hora, tá, galera? Praticamente todos os dias. E, por exemplo, eu tô fazendo live aqui na Twitch. Inclusive, o link tá aqui na descrição do canal. Na Twitch. Como eu faço duas ou três lives, ou três horas por live, então... Eu vou... Cortar a live, né? Fazer episódios. Cada uma hora eu vou fazer um episódio diferente, tá? Beleza, galera? É de duas a três horas que eu vou fazer lives por dia. Cada live vai ser cortabilizado. É, de uma em uma hora. O vídeo aqui. Boa. Batei, mas morri. Eu lembro, galera. Não vou jogar pra jogar, não, tá? Eu tô jogando porque eu tenho vontade, tá? E se você tem algum jogo aí... Queira assistir... Queira jogar algum jogo que você quer que eu jogue... Só me dizer aí nos comentários, tá? Do chat aí da... Do YouTube, né? Ou... Aqui no chat da Twitch. Pode comentar o jogo aí. O jogo que eu puder trazer aqui pro canal aqui... Eu trago, viu, galera? Jogar pelo menos uma hora. Do jogo. Por exemplo, se vocês falarem Fallout 4... Eu trago pelo menos uma hora de Fallout 4. Aqui no canal. Se falar Battlefield, trago pelo menos uma hora de Battlefield... Cada... Cada episódio. Cada live, né? A não ser que vocês pedirem um jogo que eu não consigo adquirir na hora. Aí eu peço desculpa... E faço outro jogo. Ou espero, né? Então eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço um jogo que eu não consigo adquirir na hora. Eu vou lá e faço um jogo que eu não consigo adquirir na hora. O ruim dessa arma é que só tem 20 balas Bela Não vejo Vamos lá então Olha só, tirei mais pra fora do que pra dentro O tanque ali velho Mano, se eu fosse pra me dar de 0 a 10 Pra jogar de rica aqui agora Nesses exatos momentos, antes de atualizar Daria 9 e meio Pra jogabilidade Tô gostando muito velho do Battle of Field atualmente Agora de enredo e história Como não tem história, então A jogabilidade tá muito boa Mas não vale o preço cheio, tá galera? Uma coisa que eu vou falar pra vocês E espere uma promoçãozinha em filé Se você quiser adquirir o jogo Porque 200 e poucos reais Pra um jogo desse não compensa Mas o jogo tá muito bom, por sinal Então Aquelas promoçãozinhas que tem na Steam Se você quer jogar o jogo Ou né, se você Quer testar pra ver se seu PC aguenta Por exemplo Assina a Game Press que vem a Assinatura Daí aí junto Daí você vai lá e testa Pra se rodar bem Aí você compra Mas... Se eu fosse a galera que quer jogar Eu esperaria uma promoçãozinha em filé Na Steam O jogo tá bom velho O jogo tá bom velho O jogo tá gostoso de jogar Em vista do que era antes Hoje em dia tá Tá na época de ouro Ai eu vou morrer Ai eu vou morrer Morrer A gente já gastou metade dos nossos recursos A gente já gastou metade dos nossos recursos Os nossos objetivos Só sobre ataque Ah tá... Ai caramba Mais um... Consegui... É pistolinha aqui tá... Comendo... Valeu parceiro... Morri porque eu tava carregando Morri porque eu tava carregando Tem um cuidado A tempestade tá muito perto Ah perdeu uma kill Ah, morreu Sai, tank Nossa, ali não tem como Como bater de frente Morreu Nossa Não teve como Vamos lá Lembrando que é quinta-feira Tem forzinha aqui no canal, tá galera Aperta onde, meu Deus Boa Ai caramba Ai caramba Era o tank Tentei me esquivar, mas não deu certo Nossa, um tornado aqui Bom, vou ver se eu consigo pegar Boa, peguei um pelo menos Ui Falta munição Nossa, matei sem querer Eu só fui Vou pegar as bases ali, né Ixi, o tornado ali não vai deixar não Será que vão voar? Tô fazendo minha parceira Aperta ali, né Haha, o cara foi Passar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou pegar o inimigo O BPJ é bom, hein Ai, eu morri Nossa, lá ali em cima, cara Deixa eu ver se alguém pode me rever aqui Ah, ninguém vai me rever, então eu vou pegar outro ticket Oi, parceiro Que isso Na verdade sou eu, né Ali Haha Um reflexo Pegando fogo, bicho O setor bravo foi dominado Caramba, meu mouse Não matei, mas Caramba, vou morrer Só vou salvar o parceiro Porque eu vou morrer Nossa, morri porque eu pinei O setor é acuta sobre nós Controle Hum Ah Tchau Nossa, eu só vi minha posição e morri Ai, minhas costas ta doendo Meu pescoço São as forças americanas de tomar em todos os setores Forças assistes controlaram o setor eco Será que estamos ganhando? A musiquinha derrotando Galera Eu vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado da live Também gostado do vídeo Assim como eu gostei também de gravar com vocês De jogar com vocês Pessoal, até a próxima Até o próximo vídeo, beleza? Eu não esqueci de se inscrever no canal Ativar o sino e dar like na live Pra poder fortalecer, beleza? O like no vídeo aqui, né? Pra quem quiser assistir as lives ao vivo aqui O link do canal Está aqui na descrição, beleza? Galera, tamo junto, fique com Deus Galera, vamos fazer esse canal da Twitch aqui crescer, beleza? Tamo junto, galera Fique com Deus Até a próxima, falou! Tchau, tchau